Mario Kart 8 Fala galera, pois bem, hoje eu tô trazendo pra vocês um novo vídeo pra falar um pouco mais Sobre o 200 cilindradas em Mario Kart 8 Primeiramente, vocês deram um grande voto positivo para acontecer a série de 200 cilindradas Onde o vídeo que eu postei ontem, hoje já está com mais de 4 mil gostei Então muito obrigado mesmo a todo o apoio, todo mundo que comentou dizendo que queria também a série de 200 cilindradas Vou ficar muito feliz, então sabemos duas coisas Uma, vocês querem a série, dois, vocês adoram ver eu sofrer, né? Isso ficou um tanto quanto óbvio Principalmente nos comentários, comentou faz 200 cilindradas que eu quero rir da sua cara Isso foi muito fofo, muito amável, vocês são umas pessoas incríveis E meu povo, hoje eu não traria nenhum tipo de vídeo em relação ao Mario Kart Mas a Nintendo soltou essa comparação dos 150 cilindradas e 200 cilindradas Pra quem disse que não iria aumentar muito a velocidade Cara, 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 cara É surpreendente o aumento de velocidade no jogo Eles estão jogando em Dolphin Shows, essa pequena comparação Não é uma das pistas que eu mais gosto, já falei isso nas séries Mas é uma boa pista pra se fazer um teste de velocidade E o vídeo ficou muito interessante Principalmente porque botaram do ponto de partida Junto com os 150, o 200 E o 200, cara, meu Deus Ele termina milhões de anos primeiro que os 150 cilindradas O negócio é muito mais rápido Agora pega isso, acrescenta mais um monte de jogadores Isso vai ficar absurdo E a máquina vai ficar simplesmente insana, cara Vai ficar muito veloz o jogo Imagina se você pega um jogo onde tem uma pouca movimentação Um handling baixo Meu Deus, cara, isso vai ser uma loucura Você não vê eu sofrer e cair, chorar e reclamar e berrar de raiva Muito mais Então eu tinha que trazer essa comparação pra vocês Tô falando meio que por cima aqui Um pouco da comparação Eu mesmo liguei Eu tô voltando a jogar o Mario Kart 8 Eu liguei o Wii U E fui fazer um teste em Dolphin Shows Pra ver mais ou menos a minha comparação com esse visto de 200 cilindradas E não tem como, cara 200 cilindradas é um bilhão de vezes mais rápido Isso é óbvio, né? Já é óbvio que seria mais rápido Mas é muito mais veloz do que eu imaginava que seria Você vai conseguir abrir um novo leque de atalhos Passando por cima de várias coisas Por causa da velocidade aumentada E isso é muito, muito foda Esse jogo é sensacional Tem ainda gente que me pergunta se vale a pena o Wii U Só pro Mario Kart 8 Eu digo que vale com todo gosto em meu coração Embora tenha outros jogos bons Mas ainda assim, Mario Kart 8 pra mim é o ápice, cara O ápice E é um jogo absolutamente sensacional Eu vou trazer sim o 200 cilindradas Podem ficar tranquilos Que isso já é certeza Dia 23 de abril Já deve ser o primeiro episódio do 200 cilindradas aqui no canal Espero eu Tomara que dê pra fazer tudo certinho, né? Porque sabe como é que é o caro me ama Mas ainda assim Esse vídeo era só pra mostrar essa comparação pra vocês O que vocês estão achando do 200 cilindradas Cara, me mandaram muita mention no Twitter Falando sobre o 200 cilindradas na época que tinha sido anunciado, né? No dia que foi anunciado que foi o primeiro de abril E depois mais um monte de mention passando esse vídeo de comparação Falando que tava muito insano E cara, tá muito insano mesmo, tá? É muito absurdo, cara Esse modo de jogo vai ser muito foda E é isso, povo Esse vídeo é um tanto quanto rápido, tá? Era só pra perguntar pra vocês também O que vocês estão achando do 200 cilindradas Afirmar que vai ter sim no canal E também mostrar essa comparação Pra quem ainda não tinha visto Absurdamente foda E é isso, povo Um beijo em vossas nádegas, tá? Desculpem mais uma vez o vídeo ser curto Eu estou passando por alguns problemas aqui e tal Estou vendo os negócios de mudança Talvez já aconteça alguma coisa na minha vida aí Pessoal que eu tenho que resolver Mas ainda assim É um vídeo muito útil Pra quem quer saber sobre o 200 cilindradas E amanhã já deve sair possivelmente O vídeo de Dragon Ball Xenoverse Eu quero trazer umas coisinhas legais O jogo principalmente competitivo pra vocês E eu tenho um pequeno recadinho pra vocês Amanhã vai começar uma nova série lá no Você Se Lembra Vou deixar o link do vídeo na descrição Onde eu postei esse teaser falando da nova série E é uma série que vai prometer muito Principalmente pelo fato de ser de Digimon World Então sim Se você gostava de jogar Digimon World Acompanhe a série lá no Você Se Lembra Que começa amanhã às 11h30 E é isso, povo Se possível Deixe o seu gostei Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Eu vou sofrer, bagarai E...